O maior encontro de sanfoneiros do Maranhão será no encerramento do São João da Princesa em Pedreiras, dia 30 de julho. Abrações do Anfimadas. O sanfoneiro apaixonado Henrique Borges, Raimundinho e Forró Pé no Chão, Sulino do Acordeon, Rui Mário, Elimária do Acordeon, Andrezinho do Acordeon, Zé Antônio da Jaqueira, Índio do Acordeon e Forró Pé no Chinelo, participação dos poetas da terra. Então chama na bota que vai ter forró até pegar o sol com a mão. Ah, e não esqueça de levar os óculos escuros. Encontro de sanfoneiros no melhor São João do Maranhão, São João da Princesa. Realização Fundação Pedreirense de Cultura e Turismo, FUP e Prefeitura de Pedreiras. Tempo de reconstruir!